Pelo interior do Rio Grande do Sul, o Selma Moraes foi testar o novo Onix Plus. E parece que ela gostou, viu? Olha só! Olá, galera do Tragama Bahia Motor! Estamos aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Deixamos Porto Alegre a poucos instantes e já estamos voltando. O teste traz de pouco mais de 100 km, mas o suficiente para entender o que é que a Chevrolet quis dizer quando convidou a gente para o maior lançamento do ano. O maior lançamento do ano para a Chevrolet, e nós estamos achando que é verdade, é o Onix Sedan Plus. Esqueça a prisma, tá? Não existe mais prisma. Onix Sedan Plus. Esse carro agora que eu estou dirigindo, estando ao lado do jornalista gaúcho, meu querido amigo Renato Ross. É isso, Renato. Renato trouxe o carro, eu estou voltando com o carro agora para Porto Alegre. E a Chevrolet aposentou o Prisma. Isso aqui é um projeto completamente novo. Novo, plataforma exclusiva para esse produto. Muito mais comprido. Tem entre-eixos um pouco maior. Tem altura, espaço na frente para o motorista e acompanhante. Atrás, um espaço excelente. E olha, o carro chegou para manter a Chevrolet realmente no topo da liderança. Porque além deste que substitui o Prisma, ela também está trazendo e lançando o novo Onix Hatch. Lindíssimo, com design muito bem atualizado. E, como disse a diretoria da Chevrolet, tem time que está ganhando, se mexe. E eles mexeram para o melhor. Eles colocaram aqui neste carro que nós estamos dirigindo, um motor 1.0 turbo, com 116 cv de potência, com um excelente torque. Nós estamos... Eu, a princípio, achava que não iria funcionar muito bem. Mas dei os bolos na água. Olha, o carro tem uma tocada excelente. O sedã, com o mercado brasileiro que estava pedido. Eu acho que vai fazer um sucesso muito grande. E mais, extremamente seguro, um carro com 6 Rebeck, de sério, com controle de estabilidade, de sério, controle de subida, de sério, e mais. Deve notar 5 estrelas no Platinum Cab para adultos e 5 estrelas para crianças. Isso quer dizer muita coisa em termos de segurança.